Tá pior que o dia do ciclone. Cuidado pra ela escorregar aqui, hein? Agora é correr pra pegar menos chuva, galera. Cuidado! Galera, primeiro vídeo do ano com dois casacos, galera! Ah, tava friaca miúda, já choveu pra caramba hoje. Então bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Bruno Buarque. E dá o like que dá pra ter ficado em casa de boa, debaixo da coberta lá, galera. O Bruno tem que vir mostrar isso a vocês. Tem que mostrar, porque olha isso, gente! Mais uma ressaca e arral do cabo, praia grande aí, ó, com muita ondulação. Novamente, não tem praia aqui no cantinho, tá? Até que os pescadores fechados nem abriu hoje. E lá pro mar tá vindo chuva, galera, ó! Tá pior que o dia do ciclone, parece até que tá vindo ciclone ali. Doideia aí, vou acelerar pra mostrar pra vocês, porque a chuva provavelmente tá chegando aí. Vamos dar uma acelerada. Olha, gente! Tem até uns doidos de surfar lá na onda. É, dá pra surfar, mas tá muito bom, não. Olha, a água invadiu ali a praia grande, até o Sabadita de novo, galera. Tem ninguém na praia hoje, ninguém. Tem ninguém, nem lá perto da sua vida. Não dá pra passar pelo cantinho aí, ó. Invadiu tudo o mar, galera. Olha, invadiu tudo aqui embaixo, tudo invadido. E o vento do sudoeste, que vem do mar, vai trazer essa chuva muito rápida. Vamos ver se eles conseguem mostrar o máximo a vocês aqui antes de chover, galera. Vamos ficar abrigado lá na janela. Acho que tem uma onda boa quebrando aí, galera, o surf, ó. Vamos correr que vai chegar aqui. A chave caiu. Amor, não vai ter bojado até lá, não. Não vai ter bojado até lá, não. A chuva tá chegando já. Então a gente fica ali na janela. Vamos lá pra vocês na janela, então. Fala. Ux, que sinistro. Vem de novo, tá vendo de novo. E aí, galera, se abrigar na janela ali pra poder continuar o vídeo pra vocês aí. Aí, tá chuviscando, tá chuviscando. Ih, tá chovendo já, amor. Cuidado pra não escorregar aqui, hein. É, galera, esse vídeo vai merecer seu like, hein. Antes de acabar, tá chovendo. Chegando. Ah, parece que vai chover muito. Cuidado. Temos. Cuidado. Sinistro. Vai ter um pouquinho abrigado aqui. Olha a janela. Parece que vai demorar essa chuva. Olha, gente, doideira. Olha, gente, doideira. O grato aperteu. Quase a plantar a galinha em cima. Gente, parece que é o segundo lugar. Sente nada, cara. Vai ter uma comida amarradão. Olha isso aqui. E aí, está muito forte o vento. Sinistro. Eu espero que vai passar pra ir embora. Capaz, gente, afeta tudo mais, né. Putz. E o mar começou a ficar muito grande, ó. Começou a evadir contra a cabeça, ó. Gente, ó, muito rápido. Olha isso, amor. Não estava quebrando assim, não. Foi só chegar o vento forte. E o doido está lá no meio surfando. Marmaral, é muito bom de surfar. E cavalinho de boa. Bastante. E até solta lá. Ainda levantou, até solta. Cara, mal dá pra ver ali dos franceses. Nossa, que sinistro, gente. Pode ficar preso aqui até a chuva diminuir um pouco. Gente, você vê que a chuva invadiu o centro de arraio do cabo inteiro, ó. Está chovendo toda a arraio do cabo. Cabo frio, está chovendo pra Sacoarema também. Está mais sinistro do que quando teve o ciclone aí, está tentando ficar o bomba. Fica mais sinistro que o bomba. Olha o vento, ó. Porque aqui está abrigado, ó. Olha a zona dos animais. Olha, olha. Olha a tua cabeça aqui, meu Deus. Ainda bem que não tem pescadela hoje. Galera, eu vou deixar um casaco com a Vanessa que eu vim com dois. Vamos partir, porque já está esperando aqui um tempo. Essa chuva está claro que vai passar, não. Tinha até aberto o sol quando a gente saiu de casa, não foi, amor? Abriu o solzinho. Abriu, pegou mesmo? Não, assim, não ficou, não. Pegou. Ah, foi minha, foi embora lá. Deu bem. E a gente está aqui a olhar um tempo já e essa chuva não está querendo passar, não, gente. Então, deixei um casaco com dois, vamos passar aqui por baixo para poder ir mais abrigado um pouquinho. E vamos correr dessa chuva. Agora, cuidado, você passa a não escorregar, amor. Olha o vento, gente. Olha, a água bate aqui e sobe. Tinha mais abrigado, mas essa estrutura na chuva parece que vai cair tudo, né, amor? Parece. Tá bom, tá mesmo, tá bonito. Tá? Gente, tem um cavalo no meio do caminho, gente. Vamos passar por aqui, ó. Fugindo do cavalo. Aqui, amor. Gente, olha o que eles fizeram para pegar a água. Olha que doideira. Caminando a água daí, ó. Agora é perigoso aqui embaixo também, que essa estrutura está toda desabando. Aqui é a descida para dar aqueles pescadores, gente. Tem aqueles pescadores ali embaixo, mas estão os dois fechados, né? Que essa, digo, hoje o turista não vai querer a gente tirar foto, não. Passando por aqui também, a gente não pega aquela parte da trilha que é mais escorregadinha ali. Agora é correr para pegar menos chuva, galera. Olha o buraco. Buracão, hein? Abriu outro buraco, galera. Toma cuidado quando andar aqui. Cuidado, hein, amor. Ó, apertou a chuva de novo, galera. Mais um buraco abriu aqui, ó. Tá com um cara que apertar mais ainda a chuva. Tá apertando, tá apertando. E hoje sai também o vídeo no canal Jet Vibe, galera. É... Ilha Palmer. Irado o vídeo, Ilha Palmer. A gente gravou antes de ontem, saiu hoje para vocês. Parece até que forma a praia aqui, mas quando vem a onda, ó, leva tudo. Ó, o vento apertando. Ó, o vento apertando. É, galera, eu já queria mostrar um pouquinho mais para vocês o carro do cabo hoje. Mas, infelizmente, a chuva não deixou ir. Cara, tá muito frio. Vou te falar que nem um passeio de quadriciclo na chuva hoje eu queria fazer. A não ser que você for no Rio Grande do Sul. Se você for no Rio Grande do Sul, vai tá quente até agora. Aqui é daqui, aqui é do Nordeste. São Paulo, em Fina da Norte, tá frio aqui pra galera ali. Galera aí, ó, Elisângela, Ricardo, Thiagão aí, que falaram que tá aí debaixo de a coberta já esses dias aí. Aqui é lá também. Já é frio. E antes de ir embora aí, ó, o abraço... Achei o papelzinho, caiu. O abraço da aniversária antes de ontem. A gente não acabou não mandando aniversário de ontem. Eu não entendi o que ele falou. Mandando parabéns ontem da Terezinha Oliveira. Obrigado aí por apoiar o canal. Feliz aniversário, parabéns. Quero agradecer também a Mara Trip pelo Valeu Demais, de 10,90 aí. Sempre valeu demais, tá sempre ajudando a gente aí. Muito obrigado pelo Valeu Demais. E quero agradecer aos dois novos membros do canal. É, Jaque Loures e Joyce Araújo. Mais dois membros no canal. Muito obrigado por fazer parte da Família Viking, galera. E vamos pra casa, tá te vendo muito. E vamos pra casa, tá te vendo.